Sonhei que estava no futuro E resolvi pular o muro Mas muro já não existia Até aí estava legal Criei um muro virtual Mas o chip de coragem que eu tinha implantado Não era compatível com o pulo instalado Então me interna e transportei para o passado Sim, me quis comer um frango assado Aquele certamente não era o meu dia Num passado tão remoto Não tinha padaria Pensei em tomar uma cerveja gelada Mas a geladeira ainda não tinha sido inventada Que tal caçar? Disse o cara do lado Deixa pra lá onde é que é o supermercado Botou como a galinha viva Pensei, meu Deus, que coisa primitiva Com um sorriso nos lábios e sem maldade Ele falou contente Torce o pescoço até matar E depois de pena na água quente Eu disse, chega, quero voltar pro presente Acordei sobressaltado, tomei um banho Sentei na cama pelado e compus um samba estranho Olhei o relógio, era meio-dia Andei a pé até a padaria Eu quero aquele bem passado E uma gelada que eu vou comer lá na calçada Sentei na guia e chorei Chorei, chorei Sentei na guia e chorei Chorei, chorei Lambi a lágrima salgada Compreendi felicidade É quase tudo ou quase nada É quase tudo ou quase nada É quase tudo ou quase nada Quase nada É quase tudo ou quase nada É quase tudo ou quase nada, quase nada, quase tudo, quase tudo ou quase nada Quase nada Comer o frango na calça A ciá com a criança A ciá com a criança